Vamos então ao último item desta pauta, é o de número 12, que se refere ao processo 48.500.000.632.2018-04, que trata da adequação dos anexos 1 dos quintos termos aditivos aos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, número 2, 3, 4 e 5, todos de 97, referente à atualização dos municípios do Estado de Minas Gerais, que compõem a área de concessão da CEMIG Distribuição S.A. a CEMIG-D. Relator e diretor André Pepitone da Nóbrega. A CEMIG-D, por meio de carta de 7 de novembro de 2017, sou desto anel alterar o anexo 1 do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, número 2, 3, 4 e 5, todos de 97, para incluir os seguintes municípios. E aqui tem a relação dos municípios. E a carta detalhou a história de cada município e as razões para o plito à distribuidora. Em síntese, o que acontece aqui, alguns estão com a denominação errada, e a outra é que o município cindiu, gerando um novo município que não estava incorporado na concessão. Então, em carta 19 de dezembro de 2017, a CEMIG Distribuição requeriu anel, incluir os municípios de Inimutaba, Porto dos Volantes, Serra Azul de Minas, Tocos de Mogi e Viçosa, exceto o distrito de Cachoeira de Santa Cruz. A concessionária solicitou também retificar a nomenclatura dos municípios de Piuim e Senhora do Porto. A SCT, por meio de nota técnica de 5 de fevereiro de 2018, analisou o pedido da distribuidora e concluiu pela necessidade de anecoar o anexo 1 do quinto termo aditivo aos contratos de concessão. Ela afirmou em 2016, não foi novo contrato, foi aditivo ao contrato original, por isso que a gente continua vinculado com os três contratos. Engraçado, mas eu tinha em mente que os contratos tinham sido agrupados, ou não, continuamos com três ou quatro. E na décima sessão de sorteio público, que foi realizada em 12 de março, o processo foi distribuído a essa relatoria, é o relatório. A Procuradoria avistou a minuta dos termos aditivos, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. A SCT esclareceu que a criação e a consolidação da CEMIG no Estado de Minas Gerais ocorreram pela encampação de diversas distribuidoras de energias regionais e municipais e que, ao final da década de 1980, a distribuidora tornou-se responsável pelo atendimento de 96% do Estado. Em 1997, a CEMIG celebrou com poder concedente os contratos dois, três, quatro e cinco. No anexo de um desses contrastos, são discriminados os municípios e os distritos que compõem a área de concessão, em conformidade com a portaria do DENAI. E, posteriormente, foi verificado pela CEMIG que alguns municípios atendidos pela distribuidora não constavam dos documentos que definiam a área de atuação. Muitos por conta da criação de novos municípios desmembrados, outros por vilarejos que foram elevados à categoria de município e alguns por documentos antigos estarem completos ou imprecisos. Segundo a SCT, em dezembro de 2015, época da prorrogação dos contratos de concessão, de distribuição e da assinatura dos respectivos aditivos, a CEMIG distribuição informou o ANEL que o anexo 1 do quinto termo aditivo dos contratos de concessão estava incompleto. Exato. Então, em razão da necessidade e urgência da celebração dos aditivos contratuais, em razão dos prazos a serem observados nos anexos das metas de qualidade determinadas pelo ANEL, isso já foi no final do ano, então tinha que ser firmado para já começar a contar no ano seguinte, entendeu-se que a correção do anexo 1 poderia ser feita posteriormente à assinatura dos aditivos. É verdade, eu me recordo desse episódio. Assim, a CEMIG assinou os aditivos sem alteração do anexo 1 e requeriu o ANEL e incluiu os municípios faltantes. Verifica-se na nota técnica 64 que a SCT constatou que a CEMIG distribuição prestava o serviço de distribuição de energia elétrica nos municípios listados pela distribuidora permanente e continuadamente, fato comprovado pelos atendimentos, serviços e investimentos executados nos mencionados municípios ao longo destes anos. Assim, então, diante da recomendação favorável da SCT, o anexo 1 do quinto termo aditivo dos contratos de concessão 2, 3, 4 e 5 de 97 devem ser alterados, únicamente e exclusivamente para corrigir e atualizar a relação dos municípios no estado de Minas Gerais que compõem a área de concessão da CEMIG. E, diante dessa análise, considerando o processo 48500-000632-2018-04, voto para aprovar a celebração de termo aditivo aos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia número 2, 3, 4 e 5, minutos anexas, que adequa o anexo 1 do quinto termo aditivo a esses contratos para corrigir e atualizar a relação dos municípios do estado de Minas que compõem a área de concessão da CEMIG. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que o diretor decidiu por aprovar a celebração do termo aditivo aos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 2, 3, 4 e 5, minutos anexos, que adequa o anexo 1 do quinto termo aditivo a esses contratos para corrigir e atualizar a relação dos municípios do estado de Minas Gerais que compõem a área de concessão da CEMIG distribuição S.A.